Você conhece o irmão do Gustavo, da Andressa? A Andressa, sim, gente, a gente se conhece, meu. Por isso que você tá com medo de falar que você ficou com ele? Eu tô... Posso fazer negócio desse? Nayara, bota a cara no sol, fala a verdade. Não posso. Por quê? Vai amanhã, ao vivo, fala que você ficou com ele. Porque, tipo assim, você ficou com ele mesmo, o que é que eles vão falar? Ele não pode fazer nada? Eu, tipo assim, conheço a família dela. Ah, por isso que você tá com medo? Não posso, sabe, conheço o irmão dela. Ai, meu Deus. Não é assim. Entendi. Mas onde você conheceu o irmão dela? Foi lá na sua cidade mesmo? Caldas Novas ou na cidade deles? Eu nem sei onde esse povo mora. Não, em Caldas, porque eu conheci a cara... Menina, mas ele te segue, eu tô vendo que o irmão dela te segue. Sim, eu tô vendo que a gente... Gente, eu tô chocada que ele te segue. Por isso que ele ficava jogando em direta pro Gustavo Lima, falando que ele saia com um monte de periguete, que ia ensinar ele a ser homem, não é isso? Menina, mas que ser vergonhice desse povo, ficar apontando a mulher lá, vai lá produção, vai lá equipe. Eu quero aquela mulher ali, que vem pro meu camarim, vai lá... Tipo assim, meu Deus. Eles devem fazer isso em todo show, então. Bom, em virtude das provas que vocês apresentaram, não tem como eu negar que eu não fiquei, pelo contrário. Aconteceu, mas foi uma única vez, foi algo bem rápido também, inclusive até. Bom, não quero mais falar sobre esse assunto, não quero me promover e muito menos me pronunciar, até mesmo porque eu tenho a minha vida privada e tenho o meu trabalho. E não é assim que eu quero que as pessoas me vejam, tá? Bom, então, só tô respondendo mesmo devido à produção ter entrado em contato comigo, já com todas as provas, enfim, então é isso.